Oi, eu sou o Max, o mascote da Bradesco Capitalização, e estou aqui pra te falar sobre o Clube Max Pontos Bradesco, de pagamento único, 36 meses, e pagamento mensal, 60 meses. Um título de capitalização com muitas vantagens. O Clube Max Pontos é uma forma de guardar dinheiro e ainda concorrer a prêmios toda semana. E você pode utilizar o valor que guardou pra comprar pontos Livelo, com condições exclusivas. E o que é melhor? Esses pontos não expiram. Deixa eu mostrar um exemplo. Se você adquire um título de mil reais por 36 meses, concorre toda semana a 10 prêmios de 10 mil e mais um prêmio de 50 mil reais. E no final do período, você resgata 100% do valor guardado. Agora, olha o que aconteceria se fosse o título de 3 mil reais ou de 5 mil reais. Valor do título, o prêmio que você concorre toda semana e a quantidade de pontos que você pode comprar no final. E olha só que legal! Você pode aumentar as chances de ganhar comprando quantos títulos quiser. E se você for sorteado, também pode utilizar o valor do prêmio do sorteio pra comprar pontos Livelo e usar do jeito que quiser. Já pensou? Você guarda dinheiro pra planejar uma viagem, comprar algum eletrodoméstico ou qualquer outro produto do catálogo Livelo. Mas ó, é muito importante que você saiba. Pra resgatar o valor total que você comprou na capitalização, você precisa aguardar até o término do período contratado. Que são 36 meses ou 60 meses. Afinal, a sorte acompanha quem tem disciplina. Não espere mais! Você pode adquirir o Clube Max Pontos no site, app, internet banking ou nas agências Bradesco. Clube Max Pontos Bradesco. Adquira já o seu. Bradesco Capitalização. Com você, sempre.